Você sabe como dobrar a manga de uma camisa social? Você saiu do trabalho ou você está em uma festa, em um casamento e você quer ficar um pouco mais à vontade? A dica é dobrar a manga da sua camisa social. E tem dois jeitos muito simples e muito práticos de você fazer isso. Primeiro deles, você abre o seu botão e abre o segundo botão também. Você vai levantar a parte do punho até mais ou menos a altura do seu cotovelo e com a parte de baixo, você vai fazer como se fosse um bolsinho para o punho. E você vai botando o seu punho para dentro com a ajuda do dedão. Um detalhe muito bacana é sempre prestar atenção nessa parte de trás porque ela costuma ficar um pouco mais estroncha. O ideal é que toda a sua manga fique dobrada por igual sem uma parte mais inclinada, mais para baixo, mais para cima ou mais para o ladinho. Então, esse é o primeiro tipo. Para o segundo jeito de dobrar a sua camisa, você abre só o primeiro botão e dobra a sua manga uma vez na altura do punho. O seu punho vai servir de guia aqui. Você vai dobrar uma segunda vez De novo deixando no tamanho original do punho E depois dobra uma terceira vez Viu? E agora você ajusta isso de acordo com o tamanho do seu braço. Uma dica para quem tem um braço muito grande Se é cara que malha, tem braço, é fortão Velho, abre esse segundo botão Não tem muito o que fazer Ajusta ele na altura do seu antebraço E vai subindo a dobra até conseguir se ajustar Se você tentar fazer a dobra na altura do seu braço Você vai ter dificuldade sim E por causa do tamanho do seu braço A dobra nunca vai conseguir ficar muito certinha aqui em cima Porque senão o seu punho ficaria muito largo Então, paciência Então, esses são os dois jeitos diferentes de dobrar uma camisa E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu!